Estamos aqui no laboratório do Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Santa Catarina para fazer a execução, por método de eletrocutação, deste querido colega que está com os eletrodos. Os responsáveis pela execução somos eu e a nossa querida, ilustríssima, maravilhosa colega Júlia. Eu sou a cobaia. É a cobaia. Eu quero dizer que se algo acontecer, mamar e sussurro eu para vocês, quase o mundo 7, que eu não vou chegar em casa para poder jogar com você hoje, mas pode ser que nada aconteça. A ferramenta de execução é essa aqui. Nossa, isso que dá mesmo. E se ele não morreu, o resultado aparece aqui. Vamos ligar. Morrendo morri, mas não apareceu resultado nenhum. Já está morto, talvez não é uma opção. Palavras do além. Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui de volta com o nosso paciente vivo. Vivo e o batimento cardíaco do sujeito. Ele ficou desse jeito depois de passar num chefão muito difícil do Mario. Por isso que o coração dele está batendo assim. Eu vou ser o melhor do Renato. É. É, depois disso. Pode ser também. Aí é nóis! Eee! High five todo mundo! E você... É, depois você... É, depois... E aí ele ficou depois...